E teve execução na região metropolitana de maneira mais precisa em Chorozinho. Um homem que estava bebendo com os amigos foi surpreendido por bandidos em uma moto e foi também muito tiro, viu? Foram muitos disparos na mesa do barco. Os criminosos abriram fogo contra o alvo e depois fugiram. A reportagem é exclusiva e quem traz é ele, Nathan Gomes, na tela. O crime que despertou medo dos moradores aqui da cidade de Chorozinho está sendo investigado pela polícia civil. Um homem que foi morto a tiros dentro de um estabelecimento comercial aqui na localidade de Dourados. A informação é de que os criminosos chegaram em uma motocicleta, pararam na frente do estabelecimento, o garupeiro foi na direção da vítima e logo em seguida diversos disparos de arma de fogo foram realizados. O Berg, de 32 anos, estava sentado e lá mesmo ficou. Morreu na hora, em consequência dos inúmeros tiros. Após realizar a ação criminosa, o bandido atirador retornou, subiu na garupa da motocicleta e fugiu juntamente com o comparsa, sem deixar nenhum vestígio. Rapidamente, as equipes do 25º Batalhão cercaram a região para poder localizar a dupla, mas até agora não se tem nenhuma informação sobre o paradeiro dos responsáveis por ter cometido mais um crime de morte nesse trecho da região metropolitana de Fortaleza. A vítima, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, não teria nenhum tipo de passagem pelo sistema prisional. Os amigos da vítima ficaram totalmente desesperados. Todos estavam se confraternizando quando esse evento entre amigos terminou da pior forma possível, porque um deles foi executado a tiros. A imagem mostra que na parede do estabelecimento comercial ainda ficaram algumas perfurações que foram provocadas pela arma de fogo. Nós estamos diante de um crime que tem todas as características de execução, um crime certeiro, que no qual os bandidos só tinham um único objetivo, eliminar o bergue morador aqui mesmo da localidade. Há quem diga que quando o criminoso, o atirador se aproximou, ele mandou todas as outras pessoas se afastarem. E logo em seguida, a vítima ficou e foi nesse momento em que o crime aconteceu. A princípio, uma situação misteriosa e que nesse primeiro momento desafia a delegacia municipal aqui da cidade de Chorozinho. Provavelmente, quem realizou o crime seja aqui mesmo da região e tinha noção de todo o passo que a vítima dava, a ponto de chegar no estabelecimento comercial, onde o bergue estava se confraternizando com alguns amigos e realizar os disparos de arma de fogo. Dupla assassina, até agora a polícia não conseguiu identificar e é mais um caso a ser esclarecido pela Polícia Civil. Natan Gomes, para o Cidade 190.